A Caixa Econômica paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. São 96 mil beneficiados entre novos aprovados e quem entrou com recurso. Vamos saber os detalhes então ao vivo com Selma Dias. Ela está no Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você e também para quem está conosco. O dinheiro vai estar disponível hoje na conta digital dos beneficiários nascidos em junho. Inicialmente apenas para pagamentos e compras por meio do aplicativo Caixa Tem, mas a partir do dia 22 também para saques e transferências. Das quase 4 milhões de pessoas que devem receber o auxílio a partir de hoje, 96 mil estão no grupo de novos beneficiários ou trabalhadores que tiveram esse pagamento suspenso. A gente sempre fala que os valores são os mesmos entre R$ 600 e R$ 1.200. As informações para quem quiser consultar estão no site auxilio.caixa.gov.br ou também por meio do aplicativo Caixa Tem. A gente lembra que amanhã, sábado, quase 800 agências, 770 agências da Caixa vão estar abertas para atender as demandas tanto do auxílio emergencial quanto do FGTS. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Só isso.